Nós passeando aqui no mercado central Aqui é a famosa Goiânia Virgem Top Ali a Jiboia Filhote Top Passei espetacular no mercado central aqui Show de bola Quero ver os tapetes Top Fui Tipo Passei espetacular no mercado Datá Ó Ó É Música Sabe É É Tá Tính rico D обязou Nous